Um circuito de segurança registrou um atentado a tiros. Isso foi no bairro Castro Pires. Olha lá, cadê? Voltou a moto, parou. Cadê? Cadê? É agora. É agora. Ó. Ó, atenção. Parou. Toma. Ó. Acertou ninguém não, né, produção? Olha lá. Olha. Ó, vai executar agora, ó. 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 Os meninos correram, hein? Ó, aí, ó. O alvo eram dois homens que conversavam em uma calçada, como a gente viu ali, ó. Ô, Fantônio, conta essa história pra gente, Fantônio. É, Nicomedes. As imagens, a cena realmente é impressionante. Como que essas duas pessoas escaparam da morte. Os disparos, a curta distância, não atingiram os dois homens que conseguiram fugir. Em seguida, os dois suspeitos na motocicleta escaparam, não foram localizados e a polícia começou a fazer os levantamentos. Aliás, a polícia passou ontem o dia inteiro debruçada nos levantamentos a respeito. Quem são os dois alvos dos disparos de arma de fogo? Era para se atirar contra, matar uma pessoa, as duas. Quem são as duas pessoas que estavam na motocicleta? E a motocicleta? Pois muito bem. Então, Nicomedes, durante todo o dia, a polícia começou a fazer os levantamentos. E no início da noite de ontem, a polícia conseguiu descobrir que a motocicleta era roubada. Ela foi roubada no final de semana. As duas vítimas, somente uma conseguiu ser identificada até o final da noite de ontem. Hoje, a polícia continua as investigações, os levantamentos para saber quem são, quem é a outra. A que ainda não tinha sido identificada. A motivação do crime. Mas o sargento Micael Silva, ele falou a respeito da apreensão da motocicleta e também sobre esse crime. Nós tomamos conhecimento de que essa motocicleta teria sido evadida, sentido, ao bairro Manoel Pimenta. Desta feita, a equipe do JEPA realizou a impulsão naquela localidade. E nós logramos isso em localizar a motocicleta em meio ao matagal no alto daquele aglomerado. Ao consulta no sistema informatizado da Polícia Militar, nós tomamos conhecimento que essa motocicleta foi tomada de roubo no último sábado, na Alameda Rafael Freire de Melo, sendo a mesma motocicleta utilizada no cometimento deste crime. Foi possível levantar alguma informação dos suspeitos ou motivação do crime? É, a princípio, a Polícia Militar está, neste momento, realizando algumas diligências, alguns levantamentos, justamente no intuito de tentar identificar os possíveis autores, bem como as supostas vítimas que teriam sido alvo desses disparos. Uma das vítimas já foi identificada, estão tentando e dirigenciando o intuito de tentar localizar e identificar a outra vítima. Vítima, em parte, porque, a princípio, os disparos não atingiram essas duas pessoas que eram alvo. Bom, Nicomédias, então está aí a resposta da Polícia com a apreensão da motocicleta, que será devolvida à sua legítima proprietária e também continuam os levantamentos. E aí, Nicomédias, o irmão nacional, diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. ajude a polícia a descobrir a identidade da outra vítima, a motivação do crime e, principalmente, quem são os dois suspeitos. É, a polícia está precisando da ajuda da população, né, Fatoriano? Quem tiver informação, manda para o 8-1, por isso que denuncia, né? É. A nossa saudação aí ao sargento Micael. Olha lá o momento da execução. Saudação ao sargento Micael, que está de volta, né? Ele teve um dia, ele estava com uma lesão no pé, parece. Está de volta aí. Olha lá. Olha. Olha. Agora vai começar. Olha lá. Ei, menino. E rancor foi coisa na parede, você viu? É, dos credos. Gente do céu. Alô, Micael, põe ordem na casa aí, Micael.